Atributo 6. Persistência. Persistência tem por base a vontade de vencer. Você sabe quantas vezes a pessoa comum falha antes de desistir ou decidir que quer fazer outra coisa? Uma. Uma seria generoso. O sujeito que falha antes de começar acredita que é inútil começar, porque ele sabe que não consegue fazer nada. Ele não começou nenhuma vez. Talvez vocês querem saber que a maioria das pessoas vai fracassar antes de começar. Nunca começam de verdade. Pensam nas coisas que poderiam fazer, mas nunca fazem nada a respeito disso. Você também sabe que a maioria das pessoas que começa alguma coisa acaba desistindo ou se deixando desviar para outro caminho diante da primeira oposição. Pessoas próximas a mim, quando relaxo e falo com franqueza, sabem que meu bem mais valioso, além da persistência e da vontade de vencer, é a autodisciplina. Eu insisto nas coisas. E insisto ainda mais quando tudo é difícil. Essa é a minha qualidade que se destaca. Sempre fui e sempre será. Quero dizer a vocês que, sem essas características, eu nunca teria concluído esta filosofia. Nunca teria sido capaz de apresentá-la de maneira tão abrangente como fiz. E não estaria aqui falando nesta noite. Vocês acham que característica é algo com que se nasce? Ou algo que se pode adquirir? Pode ser adquirida. E não é muito difícil. Um desejo ardente é o que torna a pessoa mais persistente. Nunca penso em persistência e desejo ardente sem pensar no meu namoro. Pus mais persistência e mais desejo ardente em meu namoro do que em qualquer outra coisa na vida. Acho que não se vai muito longe no relacionamento sem isso. E se você pudesse transmutar para o seu sucesso nos negócios, sua profissão ou seu emprego é a mesma porção de sentimento e emoção com que se vende para a pessoa que quer ter ao seu lado, se ainda não tentou, comece agora, na próxima vez que se sentir desanimado ou deprimido, transforme essas emoções em sentimentos de coragem e fé. Uma coisa maravilhosa vai acontecer. Isso vai mudar toda a química do seu cérebro e do seu corpo. E você vai ser muito mais efetivo. E você vai ser muito mais efetivo.